Quem gosta de som forte, som forte, som forte MC Alisson É o MC Alisson, junto com o DJ Brio Pras gatinha, eu mando assim ó Foi numa noite linda Que eu conheci uma linda gatinha Com sua beleza Me apaixonei por esta Grande princesa Princesa Me deu a chance Eu não consigo te esquecer Paixão, não dá mais não O amor que eu sinto é grande por você Princesa Me deu a chance Eu não consigo te esquecer Paixão, não dá mais não O amor que eu sinto é grande por você Eu olho pra você E imagino estando ao seu lado Não consigo esquecer Como pode ficar tão apaixonado Assim por você É estranho e eu acho engraçado Pois é tão bom viver Principalmente quando existe o prazer 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 de ser feliz Vou lutando e sei que vou conseguir Quem? Conseguir você Sei que me ama Pois não precisa me dizer Amor Princesa Princesa Me deu a chance Eu não consigo te esquecer Não dá mais não O amor que eu sinto é grande por você Princesa Me deu a chance Se eu não consigo te esquecer Se eu não consigo te esquecer Paixão Não dá mais não O amor que eu sinto é grande por você Foi numa noite linda Eu conheci uma linda gatinha Com sua beleza Com sua beleza Com sua beleza Me apaixonei por esta grande princesa Princesa Me deu a chance Se eu não consigo te esquecer Paixão Não dá mais não O amor que eu sinto é grande por você Princesa Me deu a chance Se eu não consigo te esquecer Paixão Não dá mais não Amor que eu sinto é grande por você Eu olho pra você Imagino estando ao seu lado Não consigo esquecer Como pode ficar tão apaixonado assim Por você É estranho e eu acho engraçado Pois é tão bom viver Principalmente quando existe o prazer Prazer de ser feliz Vou lutando e sei que vou conseguir Conseguir você Sei que me ama Pois não precisa me dizer Amor Também é um 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 Também é um